E aí, corra e aproveite todas as facilidades da Mânica. Então vamos seguindo aqui porque eu volto a conversar com a Claire, que já respondeu as nossas dúvidas sobre as máscaras. Ficaram algumas perguntinhas? Ficaram, mas a gente guarda tudo e a Claire volta pra esclarecer em outro momento. Porque agora nós vamos falar sobre roupas, Claire. Olha só, muitas pessoas quando chegam da rua, né? Chega do supermercado ou mesmo foi fazer alguma coisa bem rapidinho, voltou pra casa. E agora, o que eu faço com essa roupa, Patrícia? Eu coloco aqui, coloco lá. O que eu faço? A gente preparar um material, então, pra gente conversar e debater esse tema de uma maneira bem leve pra todo mundo entender junto. Olha só. É, olha só, eu estou aqui com três casacos. Quando a gente chega em casa com esses casacos pesados, né? Será que tem outra alternativa que não seja, por exemplo, colocar esses casacos na máquina e lavar eles todas as vezes que saímos com eles? Olha, olha que tem sim dicas valiosas do que você pode fazer pra não precisar estar colocando os casacos todas as vezes pra lavar. Ao chegar do trabalho, do supermercado ou mesmo da rua, as peças de inverno que não serão lavadas podem ser deixadas de quarentena. Isso mesmo. Separe um espaço na sua lavanderia mesmo e deixe essas roupas por pelo menos 72 horas. Viram só? Todo mundo conhecendo a lavanderia de Patrícia Sonsinho, Clair? Conta pra mim. Então, o cantinho da quarentena ali, pelo menos 72 horas, tem que deixar ali. Por quê? Porque o vírus sobrevive esse período nos tecidos. Então, por segurança, deixe essas roupas, esses casacos, porque imagina, é bem como você falou, as vezes você chega da rua, né? Do supermercado, do trabalho, de algum lugar que você precisou sair de casa e esse casaco, as vezes está chovendo, está frio, ele vai demorar pra secar, nem todo mundo tem secador em casa. Como eu faço? É muita roupa, as vezes muitas pessoas na casa inviabiliza chegar da rua e, nesse momento mais frio, fazer toda essa higienização. Então, pode sim se deixar em quarentena e, preferencialmente, também tirar na entrada, né? Já trocar na entrada, ter um espaço marcado pra sempre deixar essa roupa, pra ela não ficar transitando pela casa, porque, teoricamente, pra maior segurança, nós precisamos considerá-la que ela está contaminada. Claro. Se tiver sol nesse dia, perfeito, pode deixar pegar sol. Não vai me adiantar. Quer ver? Veja só outra dica, coloca pra nós do ar. Ai, bem. Outra alternativa é deixar casacos ou jaquetas de inverno expostas ao sol. O vírus, segundo especialistas, não sobrevive ao calor. Mesmo, não sobrevive ao calor, Cláudia. Perfeito, ótimo. Ótima dica, gente. Essa dica é uma dica de ouro. O sol é um esterilizante natural. Quanto tempo que eu deixo? Você pode, se o sol estiver forte com radiação, aquela radiação mais forte que é próxima ao meio-dia, principalmente das 10h30 até as 3h da tarde, você pode deixar, média, 10 minutinhos. O importante é que toda a superfície desse agasalho ou dessa roupa, desse cobertor, tudo que você utiliza, deixe pegar sol. Que seja lá seus 10 minutinhos, mas que toda a superfície dele tenha contato com o sol. Sol é um esterilizante natural. Nós temos que voltar àqueles hábitos antigos, deixar um pouquinho o cobertor na janela, as nossas roupas, colocar no sol. E tem uma outra dica, Patrícia, que cheguei em casa, não tem sol nesse dia. O que eu posso fazer? Existem alguns produtos que você pode fazer uma névoa, borrifar mesmo com borrifador de mão, nessas roupas, nos casacos. Nos mercados, tem alguns produtos na base de amônia quaternária, tá? Não utilizem hipocloritos, porque para as roupas ele pode acabar manchando, danificando. Mas existem nos mercados os desinfetantes à base de amônia quaternária. Os produtos à base de amônia quaternária, você pode se emborrifar nas roupas, nos calçados, que ele não vai causar dano nenhum e é um excelente produto para desinfetar e para eliminar o vírus. Mas tem pessoas que fazem outra coisa, borrifam outra coisa. Olha só, vamos ver. Outra alternativa é borrifar álcool 70% nas peças. Mas a área de superfície, por exemplo, dos casacos é grande. E ainda assim, por ficarem com aspecto úmido, teriam que ser deixados no sol ou no cantinho da quarentena. Além do mais, também o álcool pode danificar o tecido, né, Cláudia? Exatamente. O álcool, ele é menos corrosivo do que um hipoclorito para tecidos. Porém, nós precisamos ter cuidado porque ele pode sim, com a frequência do uso, estar danificando. E é muito importante, Patrícia, fazer essa desinfecção com o sol ou borrifar uma amônia quaternária, que é facilmente encontrada nos mercados. Fazer esse procedimento e reutilizar esse casaco normalmente. Quando você optar por não utilizá-lo mais e aí sim higienizar, é importante lavar, de fato, antes de voltar ele para o guarda-roupa. Porque quando a gente tem resíduos de pelo, por exemplo, do corpo ou outros resíduos, isso vai acabar atraindo traças também. Então, existem vários problemas que podem ser concomitantes a guardar um casaco sem lavar. Então, deixa em um local para reutilizar. Isso aí, dicas valiosas aqui com a nossa bióloga Clair. Muito obrigada, Clair, mais uma vez, então, esclarecendo essas dúvidas sobre as roupas para a gente, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite.